O nome é o caos de destruição total O nome é o caos de destruição total Se você lhe entender, o que você vê? Se você lhe entender, o que você vê? Se você comprou o local, o que você vê? Se você comprou o local, você passa mal O que vejo no mundo é destruição O que vejo no mundo é destruição O que vejo no mundo O mundo é o caos de destruição total O mundo é o caos de destruição total Se você lhe entender, o que você vê? Se você lhe entender, o que você vê? Se você comprou o jornal, o que você vê? Se você comprou o jornal, você passa mal O que vejo no mundo é destruição O que vejo no mundo é destruição O que vejo no mundo Valeu, galera! Nós somos Alavio Space for Go!